Boa noite meu povo, confere lá a voz, tá saindo som. Eu conferi. E aí, gente, tá tudo certo por aí? Reporta aí pra gente se tá saindo som, se as imagens estão beleza. Vamos ver. Eu acho que tá tudo certo. Então é isso, gente. Primeiramente, muito obrigado pela presença de todos neste lugar, na minha live, né? Aqueles que não... Parece que tá sem som. O quê? Não. Até agora dá... Tá bom. Esqueci o que eu tava falando. O que que era, né? Você cortou muito barato? Bom, gente. Esquece o que eu tava falando. Esqueci isso. Então você esquece também. Vamos partir pra pintança. Acho que eu tava agradecendo a todos, né? Pela presença aqui. Não esqueçam de dar o like pro Zé, compartilha. Eu vou pintar. Hoje eu tô com alergia desde cedo, então não vou novamente pintar com tinta óleo hoje. Vou pintar com tinta acrílica. Mas não tem problema. Fica bonito do mesmo jeito ou mais até. Então a gente vai fazer aqui um campo de flores. Esse... Esse... Esse desenho aqui, ó. Eu não coloquei lá no meu blog ainda. Pra terminar a live aqui, eu vou passar pra lá. Pra vocês baixarem. Quem tá aí no grupo... Você colocou, irmão? No grupo? Desenho? Quem tá aí no grupo já tem o desenho. Então quando eu colocar lá no blog, eu coloco o link pra vocês baixarem. Então vamos lá. Sem frescura, sem enrolação. Você quer ler comentário, Val? Ou eu leio? Você quer que eu leia? Não. Eu leio. Então tá. Então a Val dá uma lida no comentário. Enquanto isso eu vou ajeitando aqui meus pincéis. Vendo as cores que eu vou usar aqui. Boa noite, meus amores. Sejam todos bem-vindos. Já vi que tem pessoas aqui maravilhosas aguardando. Joaquim Moura. Já dei meu jóia. E agora é só esperar pra assistir mais uma aula do professor Zé Arande. Estava esquecendo. Boa noite, Val e Zé Arande. Boa noite, Joaquim. Grande abraço. Boa noite, povo. Aproveitando já vai. Um abraço também pra Gil Neyongues. Uma boa noite, meus amigos artistas. Boa noite. Victor Martins. Boa noite. Já estou presente para aprender muito mais. Boa noite, Victor. Samuel Lima. Boa noite. Sueli Figueiredo. Boa noite, Val e Zé Arande. Abraços. Amigos das artes. Boa noite. Boa noite. Já estou presente. Seja bem-vinda. Olá, Samuel. Amiga Shirley. Rosas do Brasil. Chegamos na área. Oi, Shirley. Boa noite, amiga. Saudades da Shirley já. Grande abraço. Obrigada por estar aqui também. A Tote. Boa noite pra todos aí. Boa noite. Shirley, boa noite. Zé Arande. Samuel Lima. Boa noite. Boa noite, Shirley. Boa noite, Samuel. Boa noite, Zé Arande. Mais uma obra de arte maravilhosa. Obrigada. Vamos torcer, né, gente? Obrigada pelo like, Shirley. Gente, aproveita aí já. Dá um like pro Zé. Pintor feliz. Pinta muito mais bonito. Fátima Carrelhas. Boa noite, professor. Sueli Figueiredo. Obrigada pelos corações. Victor Martim. Boa noite, Val e Zé Arandes. Mari. Boa noite, crianças. Adote. Boa noite. Quase nunca consigo assistir as lives, mas sempre vejo depois. Obrigada, Adote. Obrigado, gente. Vou pegar uma coisa ali. E vamos que vamos. Zé foi buscar material ali embaixo. Lourdes, Fortuna. Boa noite, Casal Vite. Boa noite a todos os amantes da arte. Boa noite, Lourdes. Seja bem-vinda também. Samuel, vou tentar pintar essa tela junto com a live. Tomara que eu consiga. Vai conseguir, sim. Gente, a aula aí promete. Pense numa coisa linda que a gente imaginou aí. A escolha de desenho foi bem assim, com muita calma. Isso mesmo. E o Zé poderia pintar isso aí sem ter desenhado nada. Nós inventamos desenho. Mas ele queria deixar um projeto aí para vocês pintarem assistindo a live. Quem está nos grupos já vai receber o desenho. Inclusive já está lá no grupo Telegram. Eu vou colocar o link aqui para quem quiser acompanhar as lives. Quem quiser receber os desenhos das lives do Zé. Estando lá no grupo vai receber o convite para assistir a aula. Vai receber o desenho. Tá bom? Eu vou deixar o link agora aqui para vocês. Então vamos lá. Posso mandar ver, Val? Pode. Marfim. Isso aqui é Marfim. Tinta de PVA. Pode ser tinta acrílica. Tinta base de água. Hoje eu estou com alergia desde cedo. Então não vou pintar com tinta óleo hoje. Mas não tem problema. É a mesma coisa. Então para quem está querendo acompanhar. Esse Marfim nós vamos passar aqui acompanhando as nuvens aqui. Ó. A parte do céu. E como é tinta base de água que seca rapidinho. Então eu tenho que pintar aqui. E já logo em seguida. Antes que seque. Pegar aí uma tinta de nome violeta. Deixa eu pôr um pouquinho aqui. Nossa senhora. Antes que seque lá. A gente já tem que pegar as violetas. E dar uma. Só que não é só violeta não. Azul também. Porque senão o céu não pode ficar só violeta. Ó. A gente já tem que fazer esse degradê aqui ó. E aí eu vou pegar um azul que já tem aqui ó. Pronto aqui ó. Vou misturar com essa violeta. Isso para o céu não ficar aquele azul. Vai ganhar né. Aquele azul lá. Um estalado. Tem que ficar uma cor bem bonita. Então antes que a tinta seque. Inclusive eu estou até com ventilador ali. Vai acelerar aqui ó. A secagem. É um calorão hoje aqui. Já faz esse degradê aqui ó. Passando pinceladas nos horizontais. E aqui ó. Você pode trazer o pincel esfregando aqui. Sujar um pouquinho mais. Até que na nuvem. Deixar meio azuladinho. Mas não azulão. Ó. Já está bonito. Feito isso. Agora nós vamos trabalhar as nuvens. Aí para as nuvens eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. O que é isso aqui? Deixa eu pegar um outro potinho. O problema é de pintar com tinta bazar. Que fica potinho para lá. Potinho para cá. Mas é assim mesmo né. De fazer o que né. Não tem outro jeito. Preto. Eu estou pegando aqui o preto. Vou relar o pincel nesse preto. Relar. Vou misturar com esse. Com esse. Acabei de falar o nome aqui. Violeto. Violeto. E também eu vou pegar. Um pouco dessa cor clara aqui. Que é o marfim. Vou fazer um cinza. Só que esse cinza. Ele não pode ser um cinza. Preto. Por isso que eu coloquei no violeta. Para ele dar uma tonalidade. O que mais de preto que ficou faltando. O preto você tem que ir relando. Porque ele é muito forte. Então por isso que. A gente tem que ir devagarinho. E com essas cores. Que eu fiz aqui. Nós vamos fazer aqui um. Muito escuro. Nós vamos clarear. E vamos trabalhar aqui. Nas nuvens. Aqui. Na parte. Inferior. Das nuvens. Aqui ó. Eu já vou colocar toda essa cor aqui. Vou molhar o pincel na água aqui. Para mim. Fazer render mais a tinta aqui. Ó. Não chega nas montanhas. Então. Aí. Com esses marfim. A gente vai clareando aqui. Para cima. Mas não deixa ficar o marfim puro não. Esqueci de fazer ali. O céu. Daqui a cantinho. Para refaz. Ó. Isso aqui. Depois que colocou a tinta. A gente faz os pincel atravessados. E com esse marfim. Agora a gente. Com o pincel sujo ainda. Desse cor. A gente vai trabalhando aqui. Mais ou menos. O volume da nuvem. Só que isso aqui. É só uma base. Não é ainda as nuvens. Propriamente dita. A gente vai fazer uma sobreposição. Uma nuvem maior aqui na frente. E uma. E uma lá atrás. Mais. Mais clarinha. E aqui embaixo. Eu vou. O fundinho aqui. Né. Com o marfim. Pegar mais tinta marfim. Pegar mais tinta marfim. Pegar aquela tampinha. Aqui praticamente marfim pura. Só estou utilizando a da sujeirinha. Que está no pincel. Para me. Para me. Poder. Dar uma. 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 Misturadinha. aqui. Tá vendo gente. Como que só o fundo. A gente já conseguiu. Deixar bonito. O fundo. Ó. Fazer aqui uma. Um acabamento. Que aqui. Tá. Faltando. um. Um. Ah. Um. 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 uma corzinha, que é um azulzinho, vou passar pincel. Esqueci de fazer esse buraquinho aqui. Então, gente, é isso aí. Pincel, para fazer isso, vocês tem que ter pincel arrepiado, que é o pincel que é bom porque é ruim. Pincel de capa amarelo, que é um pincelão para fazer esses fundão. Tem que ter um pincel aqui que é o pelo do lobisomem. Esse aqui é o pincel de pelo do lobisomem, gente. Nas lives anteriores eu conto como é que eu fiz para pegar os pelos do lobisomem. Aqui é o pincel de pelo do lobisomem filhote, pincel de pelo do lobisomem filhote, que é um pincel redondo, que arrepiou, mas vocês podem arrepiar ele aí na casa de vocês. Vocês passam a tinta nele, uma tinta latex, deixe secar, depois vocês recuperam ele, que na recuperada ele vai recuperar mais ou menos, não vai recuperar direito, mas vai ficar do jeito que era. E uns pincéis menores, pode ser de cerdas, bacia ou firme. E por fim, os pincéis de leite. Então, aqui nós já temos aqui o céu, a base para fazer o céu. Pode falar, se tiver aí alguma coisa para falar. Deixa eu ver aqui. É tinta acrílica Maroca Rodrigues. É Maroca. É tinta base de água. Pode ser tinta acrílica, pode ser tinta latex, pode ser qualquer, vai ser do mesmo jeito. Mas pode, essa aqui é acrílica. Acrílica de PVA. Samuel Lima, vou mandar um pix para vocês. Oi, Samuel. Muito obrigado, Samuel. Nós ficamos felizes. Agora o pincel vai chegar até Kantaque. Rosas do Brasil, Maroca. Oiê, sim, é acrílica. Oi, Shirley. E aí, Shirley, quando que vai voltar? Para lá, para cá de novo. Nós estamos esperando. Beatriz Pícia, boa noite, mestre. Boa noite, amor. Boa noite, querido Zé e Val. Beijo. Boa noite, Maria Elizabeth. Eu vou fazer o sapinho dançar. Boa noite, casal. Beijocas. Beijocas. Estê Moreira. Boa noite, Zé e Val. Boa noite. O Val, que que você acha de eu fazer o Zeruela comemorar o pix do... Quem que falou que vai fazer um pix pra mim aqui? Samuel Lima. Olha, Samuel. Você nem mandou o pix ainda, mas o Zeruela já vai comemorar. Zeruela, ele não aguenta. Ele é louco. Boa noite, Laura Ivânia. Zeruela. Zeruela dançando. Que imenso e brigante. Boa noite, Paulo e Zé e a todos. Boa noite. Esse Zeruela está muito inspirado. Ele não quer parar. Ele quer roubar a cena, Val. Aplausos do povo. O nosso amigo Samuel. Muito obrigado, Samuel. Tudo de bom pra você e pra todos sempre. Pronto, gente. Agora vamos partir pra... Acho que eu vou trabalhar nas nuvens, né, Val? Vou trabalhar nas nuvens. Vou fazer as nuvens. Agora sim... Agora sim eu vou fazer as partes mais claras, né, das nuvens. Deixa eu pegar um pincelzinho aqui, piniquinho, piniquinho. Esse daqui acho que vai dar, não vem? Vamos fazer a luz assim. Que jeito, né, faz essa luz, né? Olha lá. Acho que pra cá, assim, a luz. Pra gente poder fazer essa sombra, essa parte escura da nuvem aqui. Então vamos fazer aqui essa parte aqui, ó, iluminada. É um pincel batendo assim, ó. Não pode querer fazer risquinho, não, senão fica infantilizado. Tem que fazer. Boa noite, Amilson Gomes. Maria, Maria, boa noite. Deus abençoe vocês. Boa noite, Amilson Gomes. Boa noite, Amilson Gomes. Boa noite, Amilson Gomes. Boa noite, Amilson Gomes. Ó, gente, eu tô, eu tô, eu tô sendo ousado hoje. Eu tô fazendo uma nuvem aqui, difícil fazer. Uma na frente da outra e a luz oposta, assim, que a gente tem que dar a sensação que a luz bateu lá por trás do sol, por trás da, daquela nuvem aqui, né, e destacou aquelas lá no fundo. Então, não é fácil de fazer. Mas, assim, pra quem não tá olhando, eu não tô olhando em lugar nenhum, fica difícil. Agora, pra quem vai acompanhar aqui, vai ser fácil, gente. Não precisa ficar com medo, não. Ó. Eu não tô, eu tô, não tô tendo, não tô pintando com modelo, eu tô pintando sem modelo. Nós estamos inventando. Helena Queiroz. Helena Queiroz. Buenas noites, professores. Buenas noites. Como é que é mesmo, Helena Queiroz? É, Helena Queiroz. Teiroz. Boa noite, Helena. É, graças, né, Val? Graças pela sua presença. Obrigada, Samuel. É, o celular do Zé tá lá em casa, não tá aqui com a gente, tá? Depois eu vejo lá, mas desde já, já agradeço. A Shirley tá no outro canal dela mandando mais joinha pro Zé. Olha, Shirley, obrigado, hein. Mas espero a visita de vocês, também com saudade, mas espero a visita de vocês para a inauguração do meu estudo. É, eu acho que nós vamos, né, Shirley? Não é, Val? Não, está pronto. Um breve. Eba! Queremos! Vamos fazer uma live nós três, né, Shirley? Um café, leite de nenenzinho, chimarrão... Olha, Val, tem leite de nenenzinho aí, não tem? Tem, mas não vai ter. Ah, tá, eu vou fazer birra. Se não tiver leitinho de nenenzinho, o nenenzinho vai fazer birra. Não vai fazer birra e não vai pintar. Ah, bom. Ailton Aldemar, boa noite. Boa noite, Ailton. Obrigado, Ailton, pela presença. Eu quero fazer uma nuvem que não é difícil de copiar, mas assim, eu fui inventar moda aqui agora. Agora o Zé penou, penou. E agora, Val? O que eu faço? Ó, gente, a nuvem, ela vai sobrepor a outra, mas ela está na sombra, entendeu? Edna Antezana, buenas noites, vocês como agradeço muito por lá, ensinança, que nos dá grandioso trabalho. nos dá grandioso trabalho. Graças. Graças. Graças, né? Nós de espanhol, nós só sabemos, subiar e dá risada, né, Val? Não, subiar e dá risada é de inglês que nós sabe. Só sabe subiar e dá risada. de espanhol, nós sabemos mais um pouco. Nós sabemos também que vão gritar, chorando. Ailton Aldemar, boa noite, mestre Zé Arantes e Dona Paula. Boa noite, amigo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha, agora aqui a gente vai dando, fazendo umas luzes, né, para dar o volume das nuvens aqui nesse lado. assim ó, vamos estragar, pincelar esfregando, não podemos fazer risco não, é envolvido. Esfregar bem, para dar uma envolvida antes que seque, né. Esfregar no lado de baixo, no lado de cima não, e aí, vou pegar um pouquinho do preto aqui ó, e vamos lá, fazer um cinza de novo. Boa noite Carlos Andrade, Rose Salgado, boa noite. Boa noite Rose, de vez em quando ele dá um ladinho pincel na água, né? Um pouquinho mais de roxinho, vai dar uma nuance mais bonitinha, tá vendo gente, aquelas novinhas que fica assim, tarde, não no pôr do sol, tarde. A gente se empolga, daí a gente fica querendo fazer mais e mais, não pode ser tanto não, se não a gente estraga também. Daqui a pouco começa a trovoada, raio, de tanto que faz nuvem, né Val? Bom, agora, vamos fazer aqui um volume nela, né? Boa noite Teresa Isabel, ai que meu bem linda! Tá gostando ela? Muito! Muito! Tá, mas eu vou deixar ela assim e vou vir aqui para as montanhas agora. Ó gente, nós vamos fazer as montanhas azuis e a montanha clarinha é as que estão mais distantes, azul claro. E eu vou misturar um pouco desse, desse violeta, é isso mesmo né Val? Violeta, vou fazer um azul meio violetado, mais clarinho. A gente vai fazer... A gente vai, Elizabeth, tá dizendo que o vento da tua camisa é bonito. É? Bonito mesmo, né? Eu também acho bonito, eu gosto de verde. A montanha mais distante, ó. Acho que eu vou colocar um pouquinho mais ainda de roxo. Mas, ó, não é roxão, é pouquinho de roxo. Ai, é só eu me sentar, ficar quietinha em algum lugar, que a gente vê o que acontece. Daí que é dormir. É. Ah, dorme, uai. Que que tem dormir Val? Obrigada Alda. Agora gente, agora vamos fazer a montanha mais perto um pouco. Que aí, ó, ela é mais escurinha. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aí o azul, misturar ainda um pouquinho nesse roxo e fazer uma cor mais escura, menos agora aquela corzinha clarinha, né? E vou fazer as montanhas, vou fazer ela mais alta aqui um pouquinho. Ó. É, Rose, também tô apaixonada desse céu. Antônio Marcos, boa noite a todos. Boa noite Antônio Marcos. Chile. Boa noite Antônio Marcos. Boa noite Antônio Marcos, boa noite amanhã demi. Olha gente, agora nós vamos fazer as montanhas mais perto ainda, essa uma já tem que fazer uma mudada, tem que dar uma mudadinha, depois aqui essa, será que isso aqui é óleo? Eu estou com um potinho errado aqui, um potinho de óleo não dá, tem que ser um potinho com água. Então eu vou fazer aqui, vou pôr um pingo de preto nesse lugar aqui, dois pingos. Você vê, o preto é assim, um pingo, dois pingos. E vou pegar aqui o azulão, que é o azul, ó, sujou bem no lugar, mas esse aqui é o mesmo. Azul mar. Não parece que é azul mar não, mas está falando que é aqui então, é. Vamos pegar esse azul mar, azul mar. Mistura um pouquinho com esse violeta e vamos fazer uma montanhona mais azulona aqui. Vamos fazer assim. Vamos trazer até aqui. Aqui na parte de baixo, deixa eu pegar aqui um pouquinho dessa tinta aqui por aqui embaixo aqui ó. Vocês podem ver que ainda não usei o branco. A parte de baixo aqui, vamos clarear um pouco ó. Esses pinheiros aqui ó, depois eu vou tampar aqui gente, vai ficar mais fácil fazer. Mas é, vocês tomem cuidado para não tampar. Antes que seque isso aqui, vocês já fazem um degradê aqui para cima ó. aqui ó. Põe o pincel na água. Vamos pegar um menor aqui. aqui ó. Aqui ó. Como a luz está assim né então, a gente só vai fazer um simulação de releivo aqui ó. Pincel menor. Acho que vou pegar um pouco de... deixa eu ver aqui isso aqui. Marrom. Marrom. Só que esse marrom aqui está mais para um ocre ó. É que os nomes né, essas tintas aqui são diferentes. Marrom. Então vamos pegar esse marrom. Misturar um pouquinho aqui com o azul mesmo ó. Para a gente poder começar a pôr cores na montanha. Porque ela já não está tão longe. Ela já está meio perto. Então já vai ter uns detalhes aparecendo. Tem os partes de grama, de capim né. Tão aí ó. Música Beleza. Andou desanimada na pintura. Mas pretendo recomeçar. Agora. Olha. Não pode desanimar não, gente. Comece a assistir aí o pessoal nas live e dá vontade de se ir. Não, 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 não mexi nela ainda. Eu terminei um outro quadro aqui que eu comecei na live. Quer ver, gente? Isso daqui. Só que eu não fiz live, não. Gravei o vídeo. Ó. Gravei o vídeo. Lisete Carmo, boa noite, professor José. E a todos que assistem, um bom ano também para todos. Mais uma obra de arte espetacular do professor. Um abraço desta portuguesa aqui de Portugal para todos. Obrigado. Um abraço daqui dos brasileiros, meu, do Zé e do pessoal que está aí assistindo e comentando. Aqui no chat. Obrigado pelas mensagens. Ateliê Aprender, boa noite, grande Zé. Liliane Martins, boa noite, Val e Zé. Madalena Fragoso, boa noite, gente. A minha internet não está deixando eu assistir. Oh, meu Deus. O que é a internet? Tereza Isabel, excelente ano para você também, Lisete. A Alda aqui já está preparando um temporal. Nossa. É, aqui também está chovendo direto. Obrigada pelas joinhas, pessoal. Domingo, sábado também chegou e boa noite. E aí, tudo bom? Boa noite. Boa noite, domingo. Domingo também para a galerinha do chat. Boa noite, domingo. Tudo bom? Obrigado pela presença. É isso, gente. Agora a gente já vai limpar a frente aqui. Então, vamos lá. O pincelzinho tem que estar sempre molhando a água, porque a tinta seca logo, né? Porque eu vou perder. Pincel. E aí, a gente já vai fazer o volume aqui dessas vegetações. Chegou Antônio José também. Boa noite a todos aqui de volta. Boa noite, meu amigo Antônio José. Depois de longos tempos, desejando um feliz ano novo para todos. E muita saúde para nossos grandes amigos, professor Zé Arante, Val, minha grande amiga, o cheiro, ô amiguinho, seja bem-vindo. Saudade de você também, um grande abraço. Obrigado pela presença, Antônio José. Antônio José faz fato. Quando ele não aparece aqui, a gente fica até meio brocochou. Né, Val? Fica até meio brocochou, assim. Ficou aí, adora. Ué, pensando, né? O que aconteceu? O que o Antônio José não veio ainda? Será que aconteceu alguma coisa? É, Ailton Valdemar, grande mestre de Zé Arante, não importa qual técnica utilizada. Sempre obras-primas. É, porque não é pinto. Eu vou fazer aí umas lives aí com pintura de, como eu faço, gosto de inventar, eu vou fazer com pintura do ar, com pintura aquarela, com pintura não sei o quê. Ele tá bolando umas ideias muito legal, gente, pra vocês que gostam de inovar, fazer coisas diferentes, sempre é fácil, viu? Vai sair uns vídeos aí muito legal, que o Zé vai fazer. É, a gente vai inovar aí umas coisas. Eu gosto de inovar. A gente vai fazer aí umas... Olha, falava. Não, já falei. É, a gente vai fazer um monte de coisa. Pintar com tinta de parede, já fizemos. A gente vai fazer umas artes diferentes, tá com as paredes que tá feia, mas você não tem dinheiro pra comprar tinta, ou então quer inventar uma coisa diferente. Eu tenho umas ideias, eu tenho um punhado de coisa, vou fazer aí. Vou gravar os vídeos, né? Porque às vezes essas coisas a gente faz lá fora, lá longe da internet. Aqui eu vou fazendo aqui um escurão. Esse escurão eu misturei azul e um pouco de verde. E um pouco de preto também pra dar uma queimada, né? Porque sempre a gente... Quer dizer, eu gosto de sempre dar uma queimadinha na tinta. Não deixar aquela tinta ser ganhada. Eu gosto de que ela fique assim, meia, mais misturadinha um pouco. A Mari tá dizendo, Mari tá dizendo, Mestre, que quadro lindo nos mostrou, parabéns. Este que está pintando tá ficando maravilhoso. A Chira tá dizendo o seguinte... A Chira tá dizendo o seguinte... Peraí... O que não é bem? É... O que é um Justin? É... A Chira tá dizendo que... Que é o Bandeirantes... A Chira tá dizendo que... Que é o Bandeirantes. Tereza e Isabel Eu amo essas nuvens Que o Zé faz Mas não chego Nem perto dessa bebedura Vamos praticar que chega Praticar e tentar Tem que se arrojar Tem que inventar Tem que ser teimoso Não conseguir, vou fazer de novo Vou assistir o vídeo do Zé de novo Não conseguir ainda Acho que está faltando assistir uma vez Tem que ser Invocado Tem que ser invocado Samuel Lima está ficando muito lindo Joana Dark Essas montanhas estão lindas Aldalem Val, notícias do Mandeca Araújo Esse ano não consegui ver Uma live dele Ele tirou uns dias Ele está fazendo outras coisas Mas ele disse que não vai demorar Faz dias também que eu não falo com ele Mas ele avisou que ele ia ficar um dia sem fazer live Provavelmente ele está fazendo outras coisas Administrando algum curso Mas deve estar tudo bem Mas até que você falar Depois eu vou mandar uma mensagem para ele É mesmo né O Mandeca não fez mais live Eu fiz menos live também esses dias Bastante coisa contribuiu para acontecer isso Uma foi a As alergias que eu comecei a ter tinta óleo A outra foi começar uma época de temporal Que toda tarde A luz fica piscando Não deu para a gente fazer E por conta desses acontecimentos Força maior Toda semana aqui Aí cansa vocês E a gente também É deixar ficar um pouquinho com saudade da gente A gente fica um pouquinho com saudade de vocês E às vezes a gente trabalha durante o dia Faz um monte de coisa Aí quando chega esse horário Gente do céu A gente já quer uma caminha Um sofazinho né Aí a gente quer colinho A gente quer colinho Quer dengo Eu vou fazer um verde aqui mais Vou colocar uns pingos desse corante amarelo aqui E vou fazer um verde mais destacado um pouco Para a gente fazer os pinheiros né Muita gente fazendo live também O povo cansa Se divide muito também Mas a gente está sempre fazendo algum vídeo E botando aqui Eu vou buscar um chazinho pro Zé É Hoje eu quero leite de nenenzinho em pó É chazinho né gente Quer para ir buscar Deixar de cravinho Zé Não Eu não gosto de cravo O pessoal está dizendo aqui Que é para eu buscar chazinho para você De cravinho Não Vocês estão Vocês estão de mal comigo Vocês estão de contra eu É mais saudável Que o povo Chazinho Ele quer café Café com leite É porque o povo fala isso Mas eu Eu vou oferecer para eles Ô Chiro Você está com saudade de nosso cafezinho Era uma tentação hein Chiro Não tinha escapatória A Chiro chegava com cheiro de café na cozinha Como não tomar um café meu Deus Isso aqui são os pinheiros né Cedrinho que fala né Ó Rosiane Você vai fazer feijoada de novo Para nós É Bora né Vamos hein Estava tão gostoso Que é bem provado Pegar o Pegar a estrada aqui E daqui lá Só para comer essa feijoada Tá Agora nós vamos fazer aqui Por enquanto é só um fundo Uma base né Então nós vamos pegar esse pincel de pelo De nobisome Vamos aumentar mais essa cor aqui né Que tem muito pouco aqui Precisa bastante Então nós vamos colocar aqui um corante azul Acho que eu vou colocar o corante não Vou pegar tinta pura Porque tem aqui Eu vou lá buscar um cafezinho com leite Tinta pura Zulão Eu quero para ele Tintar bem bonito para vocês É Eu estou até meio sem jeito aqui Porque está demorando muito Tem que ter Isso aqui sai rápido Daqui a pouco ele se tranca comigo Fica bravinho Não foi Porque eu não vou Eu nem a tinta quer sair do tubinho Quando eu tomo café gente Até o pincelzinho Não vai Se balança sozinho Café com leite Tem nenenzinho Pó ainda Agora aqui Um pouquinho de preto Eu vou dar um pingo de tinta preta Um pingo Dois Dois Acho que dois E aí Tá vendo Tá vendo gente Tá vendo Um pingo Depois eu resolvi fazer dois Sabe aquele sacizinho Que vem no orelhinho Fala Não é doido Você quer dois Põe dois Mais um só Aí ó O que que deu Ó Não tem problema Aqui agora eu pego O amarelo Põe mais amarelo E vamos fazer aqui um fundo É um fundo Esse aqui Escurão Lá não vou fazer Porque eu vou trabalhar Com outra cor Vou fazer flores Eu falei É um campo de flores Mas a gente tem que fazer uma base Tem que fazer um escuro Até que eu acho que eu vou fazer Ó Vamos passar o pincel na água Vai ficar mais ralinho E vou Vou fazer esse fundo Pincelão de pelão De lobisomão Esse aqui Não é o pincelzinho Pelinho De lobisominho Filhotinho não Aí Como tá um pouquinho Meio longe Eu vou dar uma Uma pincelada Aqui no azul Ó Vou deixar Um levemente Mais claro Aquela parte De lá E aqui Eu vou Fazer um misturema Aqui Passar o fundão Lembrando que Essa tela aqui Não tem dono ainda Quem quiser comprar É uma tela Que vai ficar Muito, muito, muito Bonita Agora eu vou pegar Não tá tendo onde pôr Os meus negocinhos Vou pegar Essa tinta aqui Ó Essa aqui Fazer uns Antes que seque Porque eu quero que misture Mesmo um pouco Ó Pra não ficar uma base Tudo de uma cor Só, né E olha Pincelão De pelão Do lobisomão Nas partes Onde não vai ter Flores Vou fazer aqui Uns Pegar O sol Pincelão Pinceljão De pelão Do lobisomão Que eu vou Vou ver aqui Dar umas mescladas Pra um lado Ficar um pouco Diferente Agora, gente Eu vou começar A trabalhar Um pouco de luz Né Nessas Acho que antes De fazer isso Eu vou fazer aqui A cor da terra Aqui, né Estradinha Acho que isso aqui Vai dar Olha só, gente Nossa Quer biscuit Não Pinceljão É Pra vocês Café com leite Ó Café com leite É de nenenzinho Val, não é, né É Café com leite Em pó Café com leite De nenenzinho Em pó Tá ficando bonito, Val Maravilhoso Eu quero ver as flores Jone Jonebo Boa noite Boa noite, amigos Carlos Andrade Estou aprendendo muito com você Parabéns Obrigado Beto Santos Boa noite Professores Você quer E a todos vocês presentes Boa noite Boa noite Boa noite Meus amigos Minhas amigas Não estou vendo aqui Quem? O comentário dela Quem é essa que falou Que ele não liga Pra elogia Agora eu vi Ela disse assim Então vai Tudo que você Faz É muito bonito Obrigada Bora Bora botar o bonequinho Pra dançar aí Zé roela na área Quer ver? Zé roela na área Cadê? Zé roela Aí Isso aí Agora nós vamos fazer As luzes Só que é o seguinte Lá mais distante Nós vamos fazer o amarelo Um pouquinho Mais azuladinho O Zé roela Ultimamente Ele está querendo Ele desaparecer Não dá Vou dar conta Para esse Zé roela Se ele não sossegar O facho O Zé hoje Está fantasiado De morar o José Está vendo? Opa Zé A tua camisa Ficou um verde Fora do normal Pois é Na telinha Mas ela é bem Verdona mesmo Olha gente Do lado de lá Nós vamos fazer Uma leve luz Nas vegetações Olha o que Eduardo Figueiredo Está dizendo Boa noite Zé Ival As tintas mudam Mas a boniteza Da pintança Permanece Parabéns Meus netos Queridos Obrigado Indomar Indomar Sandana Boa noite Também Pinto Paisagem Você é muito Boa Parabéns Obrigado Meu amigo Mostra para nós Tuas paisagens Manda lá No Whatsapp Será que ele está No Whatsapp? Indomar Indomar Não sei se é homem Ou se é mulher Sim Porque tem vezes Que ele indomar O moço Tem vezes Que ele indomar A moça Mas é um nome Bem bonito É um nome Bem bonito É um nome Unissex Domingo Sábio É com água Que mexe A tinta Com água Domingo Mudos Fofuna Está lindo Demais É Maria Elizabeth Demais? Oiê Oiê Oi Está lindo Demais Então eu vou enfiar Um pouquinho Para ficar normal Né Vão? Uhum A gente vai fazer Umas É simplificado Gente Esse tipo de paisagem Aqui Ele é simplificado A gente não faz Tanto Tantos detalhes Assim Complicado José Francisco Estou aqui Boa noite José Francisco Boa noite Meu amigo José Francisco Maria Elizabeth José Tu já pintou Com tinta de tecido Sobre o dela? Já Inclusive Tem live Aí Fizemos em live Isso Né Vão? Eu fiz live Aí Com tinta de tecido Agora Eu vou pegar Aqui um O verde Pistache O verde Pistache Olha que nome Então Foi o Mardone Que botou o nome No sapinho Zé Ruela Quem quiser ver o Zé Ruela Dançar É só aí Dá um super chat É O que mais Que dança Se começar a aparecer Aquele monte de coraçãozinho Aqui vermelhinho Ele começa a se empolgar Daí ele não aguenta Ele começa a dançar Tem um monte de coisa Que ativa O sapinho Eu tô precisando Um pincel Aqui Não tô achando Aqui Gente É o Zé Ruela Hoje tá aí Fazendo gracinha Ele tá pensando Quero roubar a cena Onde já se viu Ó Tinta Só de um ladinho Do pincel Do outro lado Não E vamos trabalhando Aqui os volumes Não vamos exagerar Vamos manter ainda Aquele escurão Do mato Ó Agora vou colocar Aqui o amarelo-limão Deixa eu ver Se eu acho O amarelo-limão Aqui Pra gente fazer Não Acho que ainda Não é hora O amarelo-limão Tirar Do excesso De um lado Do outro Ó Essas luzes Aqui Gente É assim A toquinha só Não é pra fazer Muito não Só nas partes Superiores Tudo que é demais Estraga Se quiser desligar Esse ventilador Agora pode Ó Não Não me mande levantar Daqui Ó Aí Nós já estamos Já temos aqui Eu vou manter Esse escurão Da vegetação Porque eu quero destacar As flores Que nós vamos fazer Se dá bom Me passei Pra deixar Meu joinha E meu boa noite Não posso Assistir agora Beijo Obrigada Boa noite Pra você também Agora eu vou colocar Uma corzinha Aqui nessa estrada Pra gente poder Visualizar aqui Já o caminho Deixa eu ver A cor que eu vou colocar Deixa eu ver Deixa eu ver Se já tem Uma cor pronta Aqui Não tem Mas nós mistura Porque nós estamos Foda Coisa, né Mas Às vezes Tem cor Que tá na mão E tem cor Que não tá Aí A gente tem que misturar E é bom Assim Porque vocês aprendem Por exemplo Agora eu tô colocando Esse marrom Aqui fala marrom Mas pra mim Isso aqui é um É um Terra de cena Natural Se fosse com tinta óleo Eita mundão Ó Vamos fazer aqui Uma terra bem clarinha Vou pôr um pouquinho Um pouquinho mais Dessa cor aqui Que tá muito claro Também É, Zé Você prometeu fazer Um campo florido Agora você tem que fazer Um campo florido Agora aqui Agora aqui a gente vai fazer Uma parte mais escurinha Gente Porque Aqui tá no lado Da sombra Né, ó Tem os vegetação Que vai fazer sombra Na estrada Eu tô com alergia Por isso que eu não tô pintando Tinta óleo Gente Porque A tinta óleo Ultimamente Tá dando muita alergia De mim Aqui ó Embaixo Aqui também Vou fazer A sombra Sueli Matos Oi, Val e Zé Boa noite Meus mestres queridos Boa noite, Sueli Sandra Obrigado pela presença Sueli Amo de paixão O trabalho de vocês Sou de Mato Grosso Obrigada Obrigado, gente Obrigado, Sandra Agora Nós vamos pegar o clarinho Vamos trabalhar aqui Os barrancos Você viu Não tá Não tá demorando Até não, né, Val Quanto tempo Já estamos aí Ainda são Oito e vinte e oito Então, ó Tá vendo Uma cor mais clara Né Pra gente Fazer a margem A beirada do barranco Sada, Sada Boa noite Zé Arantes Val e a todos Que estão assistindo A live Deixando o joinha Boa noite, Sada Boa noite, Sada Umas pinceladinhas Assim Pra gente sugerir Ali A margem Do barranco E aí, gente Eu já estou planejando De fazer aqui Uns capim Os mato E esses mato Vai fazer uma sombra Mais escura ainda Ali embaixo Vou misturar um pouquinho De escuro Nesse mato Aqui, ó Esse marrom, né Que é aqui Fala marrom Misturar com esse Mais Fazer uma corzinha Mais escurinha ainda Pra mim Passar aqui Debaixo Aqui, ó E dar uns Toquinhos Nas partes Mais afunda Do barranco Sabe aqueles buracos Aquelas fendas Aqueles lugares Mais E na beirada Do mato Aqui, ó Vou deixar Todo ele Mais escurinho Pra dar o volume Porque esse matinho Que vai vir por cima Vai fazer Uma profundidade Os toquinhos Aqui, né Porque tem buraco Tem coisa Tem vários Detalhes Que faz Com que o barranco Fique mais Grosseiro Que fique mais evidente Também, né Porque aqui É um barranquinho Uma estradinha De sítio Então tem que ser Bem rústico Bem Cheio de buraco Cheio de coisa Feito isso Agora Boa noite, Zé Boa noite Boa noite Pessoal Ando sumido, né Pois é Vagneiro Vamos preparar O bilhetinho Pra dar pro Vagneiro Tem que voltar Lá Para as pintanças Isso aqui É tinta Tinta acrílica Tinta de BPA Bás de água Essas são Tintas bem boas Pra gente pintar Bem gostosas Agora Essa beiradinha escura Aqui Eu vou fazer Pro lante Que eu quero Aí Eu vou fazer Acho que até Vou pegar Um pouco de Cadê O pinho preto Que exagerei Aquela hora Acho que é Esse aqui, né Secou Amundinha Bandeira Boa noite Pau, Zé Chegando E Amanda Essa tela Lindíssima Parabéns É Esta é Obrigada Obrigado Obrigado Peras Pelas Palavras Pelas Pelas Elogios Ai Nós já tem Aqui A estradinha Agora Nós vamos Fazer Mais luz Nesses pinheiros Que não fizemos Luz nele Tem que dar o volume Tinta verde pistache Para fazer a luz Aqui eu vou colocar um Acho que eu vou fazer uma variaçãozinha de cor aqui Deixa eu ver Deixa eu ver que cor que eu vou fazer Vou ver se eu consigo fazer um amarelo bem forte A gente vai fazer uma luz Mais destacada ainda Em alguns lugares aqui Deixa eu pegar um copinho aqui Vocês tem que ter bastante copinho Um pingo aqui Agora eu vou misturar esse com o branco Primeira vez que eu estou usando o branco nessa tela Branco com esse amarelo aqui Para a gente fazer uma cor bem luz mesmo Essa cor aqui Nós vamos trabalhar nos pontos Estratégicos Sabe gente, é como se o céu estivesse nublado Como se o céu estivesse nublado E vazando o sol em alguns pontos É esse o objetivo O pincel de perolinho do bisominho Hoje não está com nada A Alda disse que saiu para cuidar do marido dela Quando voltou já estava esse show Obrigada O pincel de perolinho do bisominho O pincel de perolinho do bisominho Hoje não está com nada Eu quase cliquei nessa figurinha aí Alda Mas eu não entendi direito Mas é legal né Esse bonequinho verde Adoro essas coisinhas Gente, essas figurinhas Vamos fazer uma viratação Sempre que eu vou entrar ao vivo As minhas já colocaram um monte lá para mim Eu fico tão feliz quando eu abro lá Para ficar ao vivo Que eu vejo Essas figurinhas Qual figurinha, Val? Essas aí, ó Ah, tá Anabela Romero Boa noite meus amores Val, Zé, Shirley, Wagner Edicetas e todos da live Boa noite Anabela Boa noite Anabela Sebastião Filho Boa noite Val, Prazeres, Pintura, Zé Arantes Boa noite Boa noite, Sebastião Boa noite Deixa eu tirar o excesso aqui do pincel Que agora eu quero fazer umas coisas mais Perdeu o nosso contato, Eduardo Vou colocar aqui o nome do WhatsApp do Zé Ó Saia do Zé, tá O meu é esse aqui Esse segundo é o meu Obrigada, Anabela Obrigado, meus amigos Pelas interação Interações, né Quem seria do Zé Sem... Quem seria do artista em geral, né Assim, não tivesse os admiradores As pessoas que valorizam a arte Seria um conteúdo inútil, né Não tem ninguém pra fazer valer aquilo Admirar Agora Agora Vamos fazer flores E flores E flores Olha só O que que eu tô vendo ali A minha flor tá Me mandou um superchat pra mim de dezão Que coisa É, vai ajudar pra comprar um pacote de leite, nenenzinho e pó Eu vou... O Zé Arruela disse que vai dançar até o fiote fazer bico E aplausos E aplausos Aê, dança, palminha do sapinho Não, dancinha do sapinho Palminha da bonequinha Ganhou Botei dez reais na conta do Zé Quando o YouTube pagar Eu pego pra... Você pensa que o povo já não tá desconfiado disso? Pegou lá o... Deizão E fica ali no olhando Toda hora Vê se já caiu lá na conta Pra pegar de volta Brincadeira, gente Já não faz isso, não Não faço mesmo, não Vamos ver se não é faz aqui Vamos testar aqui agora Se essa cor aqui Obrigada, gente Maidi, Maidi Maravilhosa é a sua pintura Obrigada, Maidi Maidi Montelli, boa noite Está lindo Obrigada Na bela Zé Buela Dança O café e leite Tô tentando achar o pincel certo Vamos fazer uma coisa Obrigada Vocês são os amores Vocês são os amores Ok 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 Tá com as cores bem lembrantes, bem bonitas. É. Nossa. Tá uma lindeza. Então tá bom. Olha aí gente, a gente olha assim, acho que é tão difícil, né? Só pegar um pincel meio louco, tancar na tinta e fazer as flores, ó. Isso aí é um campo de tulipas, é? É um campo de papoulo, né? Mas eu vou fazer bastante tipo de flor, Val. Tá bom. Maria Cristina, tá linda esse contraste do verde com o azul. Tá mesmo. Obrigada. Odete, tá lindíssimo. Já vi, né? Olha o da lembrancinha, a gente tá espetacular essas cores. Então é isso gente. Essa cor aqui, não tem aqui, mas como é que é, Val? Fala. Esse daí é o florescente, rosa. Rosa florescente. Agora eu quero ver se eu faço uma outra cor aqui. Vou misturar aqui num potinho independente, porque eu quero fazer duas tonalidades de flores aqui. A Chirra dizendo boa noite pro Wagner. Odete, pra mim você é realmente o melhor pintor do paisagem que eu já vi. Mãos abençoadas. Obrigado, gente. Acho que não é tanto assim, né Val? Pra mim também é. Tá bom. Eu vou fingir que sim. Chirra e gente amando esta pintura. Obrigada, meus amores. Marcelina, boa noite, meus queridos irmãos. Não estou conseguindo acessar vocês. Parabéns. Estou sempre ligada em vocês. Obrigada, Márcia. Não tá conseguindo acessar nós? É que a gente não tá mais fazendo assim. Não tá fazendo muitas lives. Muitas lives. Só de vez em quando, Márcia. Mas agora eu vou voltar a fazer mais. Ativa o sininho aí pra gente te achar e você achar a gente. Tá bom? Ué, cadê o branco que agora mesmo tava usando aqui? Falei que nós ia fazer um campo florido, né? Então tá aí. Campo florido. Tá gostando, Valdo? Campo florido. Tá lindo. É. 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 maravilhoso. Agora nós vamos fazer aqui um pouco dessa cor aqui também. Amém. É. 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 Ó. É. 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 Estou já cochilando, só ouvindo essa musiquinha ao fundo aí, ô, que fique. O Val, você está gostando disso? Está gostando da tela? Lógico. Quem que não gosta de uma pintura dessa, Zezinho? Conselhos de internet. Oi, Zé. Dei um joinha por este canal da Rosa. Quem é, Zé? Vocês da internet. Obrigado pelo joinha. Obrigado, meus amigos. Vocês aqui fazem o pintor ficar feliz. Ó, gente, tem mais gente aqui assistindo a gente, tem canal, né, Zé? É mesmo. Quem tem canal aí, dá uma anunciada aí que nós vamos repassar aqui o anúncio. Hoje eu vou falar da Chile, das fotos no Brasil. Ela tem um canal, tem vídeos ensinando pintar umas lindas rosas. Bem diferente, maravilhosa. Ela tem um bom gosto, gente. Tem coisas lindas no canal da Chile. Aí tem o Wagner também, que tem um canal de pintura. Ele fazia live, mas ele tem uma paradinha por enquanto. Mas ele também tem um canal aí de pintura. Wagner inteiro. Tem eu, Valprazeres Pinturas. Tem o Mané Caraújo. Tem o Milton Rô. Tem, eu não lembro de todos aqui, mas vocês vão lembrando aí, ó. Tem o Selma Rio. O canal da Rosa do Wagner. Manda o link pra mim. Pô, já tem o nome aqui, né? Rosseiro de internet. Vou me escrever. Roseninho, Lúcia Ferreira. Boa noite, Zé Arantes. Boa noite. Boa noite. Como é que é o nome? Roseninho. Boa noite, Roseninho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí, gente? Estão gostando? Estão gostando do nosso campo florido? E não é difícil, né, Val? Não foi demorado, não. Tentam fazer lá, vocês vão conseguir numa boa. Não foi. Não é uma pintura difícil. Pintura fácil. Um campo, um lugar cheio de flores. Olha que lindo, hein? Vou enfeiar um pouco, né? Porque chegou no limite da bonitura. Chegou no limite da bonitura. Agora tem que enfeiar. Para ficar normal, que aqui nós temos uma meta. Temos bonitômetro. Vou ter a história do bonitômetro já. O povo conhece já, né? Agora nós vamos fazer uns últimos detalhes. Eu vou pegar um pincelzinho. Fininho. E pontilhadinho. Oi? O Samuel diz que ele, Samuel Lima. Não sei onde é esse lugar, mas já quero morar aí. Tá, tá, tá. É, né? Bonito mesmo, né? Agora eu vou dando aqueles pincelzinhos zerinho. Eu vou fazendo, assim, uns detalhezinhos. Dando mais uma... Refinando, né? As folhinhas das árvores, assim. Porque quando a gente vai com o pincelão grandão, fica mais pacifado. Então a gente vai ajeitando agora. Obrigada, gente. Tá lindo mesmo. Obrigada. O valineiro. Luz e sombra muito legal. Bem líquido na pintura. Pois é. Isso daí mesmo. Luz e sombra. É porque é tomolete de menesinho. É, não. É porque a turma já der super chat. E já fizeram. Aí o pintor fica muito mais feliz. E pintor feliz, você já sabe, né? Pinto que honraio. Pincelzinho chega a dança, forró. Zé Ruela já. Tá até com dor na coluna aqui. De tanto checoéu coreto já. Tem pintura que a gente vai fazer, a gente não quer parar, né, gente? Mas tem dia que a gente não quer pintar, a gente vai pintar forçado, porque às vezes é compromisso, né? Mas é assim, todo mundo, todo ser humano. Tem vezes que a gente tá olhando, navegando na internet, a gente vê uma imagem, a gente fica louco. Quero pintar esse. Quando a gente tem material, a gente já corre lá e já começa. E aí vai surgindo aquela inspiração, já vai surgindo novas ideias. E é assim. Mas tem dia que a gente tá meio travado, nada a gente quer fazer. E tem dia que a gente quer fazer um monte de coisa e não faz nada. Todo artista é assim. Com ansiedade pra fazer uma coisa e olha, eu, por exemplo, é máquina de costura, pintura, não sei o quê. Aí eu fico, vou fazer um pouco disso, um pouco daqui. Na hora eu não consigo fazer nada. Aí eu vou fazer comida. A gente tem ideia aqui, um monte de ideia, mas não dá conta de fazer tudo, né, Val? Olha, gente, é isso aqui. Agora a gente vai refinando a pintura. A gente vai refinando ela. O Magneto tá dizendo que eu tava com saudade de conversar pelo chat. O Zé, Wagner, tem que voltar pra pintança, Wagner. Tem que fazer as pintanças. Não pode parar. Nem que... A paisagem tá combinando agora com o chat. Aqui, tudo coloridinho. Vou até colorir mais. Vou botar umas florzinhas aqui, o que quiser. Então, eu fiz propositalmente, meio escuro, essas vegetações, pra gente sentir o poder da flor, entendeu? Eu quis dar um contraste. E valorizar mais ela. Aqui, gente, ó. Eu posso até sugerir uma casinha, né, Val? Pode. Não vou fazer, eu vou sugerir uma casinha lá no fundinho, gente. Com fumacinha. É, já complicou. Com fumacinha. Uma casinha com fumacinha. Então, é assim. Vamos fazer aonde uma casinha aqui? Aqui? Uma casinha com fumacinha. Aqui, né? Aqui, né? A gente passar e pensar assim, que tá cozinhando feijão. Eu acho que vai ser ali, quer ver? Aqui, ó. Uma coisica de nada. Uma casinha pequenininha. Até que esse pincel que tá muito grande. Vamos pegar um pequeninquinho. Ó, o Agnes está falando. Muita coisa aconteceu, Val. Não parei à toa, não. Tive problemas nas hospedagens dos sites e o tempo ficou curtíssimo. É, é assim mesmo. Pois é, né? As coisas não são fáceis mesmo, Agnes. Aparecida paleta. Olha aí, ó. Boa noite, pessoal. Que céu lindo. Professor, saudade de vocês. Eu também, Cida. Tem que... Tem que ir pra uma turminha pra nós ir aí, né? Marival, tô com saudade de ir lá. Isso. Uma turminha aí. Covera os caneus aí. Fala pra... Marca um dia pra nós ir. Senão, nós vamos assim mesmo. Sem nada mesmo. Né, Val? Tem a Rosiane aí pra fazer a feijoada. É, vai cair. Combina com vocês aí, ó. Nem que seja pra gente pagar a sua gastronomia. Nós vamos. Marival, já vim no seu canal e me inscrevi. Depois vou visitar novamente. Lindo de girassol. Obrigada. Agora aqui eu vou fazer um... Eu adoro ir em Bandeirante, que o Zé ia dar aula aí, nossa, que delícia que era. Pois é, mas daí... Cortar o nosso barato, me chamar mais. Foi pandemia, Zé. Eu sei. Inclusive, Val, eu fui em Bandeirante, lá na casa da Cida, um dia, no mesmo dia... Não, um dia antes que eu fui buscar você lá em Curitiba. Já tinha começado a pandemia, tinha uma... Foi lá na Cida, que é o último lugar que eu fui. Foi da pandemia. Quando começou a pandemia. Sabia? Antônio Santana, boa noite. Meu casal preferido, a arte de hoje é em óleo ou acrílica? É acrílica. Maria Elisa Benegas, que paisagem mais linda. Boa noite, meus queridos. Vou mandar um pequeno piz. Boa agradecimento. O Zé Roela já se posicionou. Obrigada, Maria Elisa. Obrigada, Maria Elisa. Obrigada, Antônio. 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 Obrigado, gente. Vocês são nota mil. Eu vou. Luiz Antônio Colácio Amaro, uma carroça abandonada no meio das flores também combina. Obrigada. Fica bonito mesmo. É verdade. Mas daí demora muito, né? Aparecida. É verdade, professor. Vanil de Leite. Cheguei atrasada. Boa noite, Zé Val. E a todos que é lindo já está. E a todos. Que é lindo já está. Parabéns. Obrigada, Vanil de Leite. Obrigado pelas palavras. Essas flores coloridas aí ficou maravilhosa, né, gente? Caramba linda. Eu posso até fazer uma carroça assim depois, né? Porque agora estou fazendo bastante coisa nos vídeos, nas pinturas, na live. Depois eu faço e gravo os vídeos. Ok. Aí vocês ficam atentos aí que pode ter, sempre vai ter novidades aí. É que só sugerir ali uma casinha, né, Val? Não precisa nem fazer muito detalhe, né? Já está lindo. Então, quando eu fui na casa da Cida lá, tinha, já tinha alguns, alguns com Covid no Brasil. Mas acho que tinha uns dois ou três só. Tá, gente, ó. Já está praticamente pronto. Deixa eu fazer aqui numa cor azulzinho clarinho para a gente fazer uma fumacinha. porque hoje em dia é assim. Se a gente faz uma casinha e não faz uma fumacinha, pronto. Não é casinha. Não é, Val? Se não tem fumacinha, não é casinha. Tem que ter a fumacinha para dar água na boca para o povo passar uma estradinha aqui. com fome vindo do serviço, do trabalho, com uma barriguinha pulida. Aí passa e sente o cheirinho do feijão e a fumacinha provocante. É. Isso aconteceu com o Zé. É, eu já vi. Aconteceu com o menino. Não foi uma vez só, não. Foi várias vezes ainda. Ó. O Zé desligadão, esquece de comer. Ele esquece de guardar alguma coisa na bolsa para levar para comer. Aí vai trabalhar e quando vem... Mas isso não foi agora, viu, gente? Foi antes de conhecer a Val. Val, não deixa ele sair. Com as mãos abanando. Conta, Zé, para o pessoal. Como foi. O quê, Val? Qual? Quando eu vinha vindo de bando das aulas. Estava eu e minha filha ainda. Pergunta para o Carlinhos. Aquela fome que estava doendo a barriga. Daí eu passei em um lugar assim. Aquele cheiro de comida. Aquele cheiro de comida. E eu olhei do lado. Se tinha uma casinha desse tipo aqui, ó. De tardezinho. O sol estava assim meio se pondo já. Aquela farmacinha parece que até vinha para o meu lado. Falei, nossa, o senhor deve estar saindo uma comida boa ali, hein? Mas ficou por isso mesmo. Eu não fui lá, não. Vim embora correndo. Cheguei aqui. Bem no dia que a mãe não tinha feito comida, Val. Eu falei, meu Deus do céu. Aquele cheiro de comida. Eu falei que a mãe faz comida gostosa. Eu vou chegar lá e vou comer isso. Vou comer aquilo. E vou fazer isso, fazer aquilo. Cheguei ali e estava... Minha mãe nem estava aí. Sei lá. Acho que tinha ido em algum lugar. Mas agora não passo mais vontade. Agora eu mesmo pego. Faço as coisas. Com... Faço. Que nem ontem mesmo. Eu estava com fome. Minha Val deitada com preguiça. E eu para não atrapalhar ela, né? Fui lá... Não dá para preguiça não, hein? Zé! Estou brincando, gente. Eu... Perguntei várias vezes se ele queria comigo. Nada. Então, é assim. Ela está deitada e eu não quero atrapalhar ela. Daí eu vou e faço. Não é isso mesmo? É. Eu não quero atrapalhar ela. Eu não quero fazer ela levantar essas coisas, né? Eu vou guardar as comidas tudo na geladeira e ele inventou o que estava com fome. Fui lá esquentar, fritar ovo, fazer... Bororoba. Eu acho que está bom, né? Tá. Eu vou fazer mais uns detalhezinhos. Talvez até mesmo uma carroça. Eu vou inventar coisas nessas pinturas. E aí nessas inventações eu faço uns vídeos. Eu gravo. Eu vou... Quem falou que ia fazer um pixelival fez e ainda não... O Zé Roela ia dançar? Não sei. Ah, bota o Zé Roela para dançar. Vou dançar. O Zé Roela diz que quer dançar mesmo assim. Ó. Sandra, Elidia, Soares, milhões de parabéns. Obrigada. Maria e Zé, ficou lindo tudo. Nuvens, flores, casinha, as árvores. Parabéns. Amei. Elaine de Oliveira dos Santos. Que coisa mais linda. Que vontade de morar nessa casinha, correr nesse campo florido. Que obra mais linda. Apaixonada aqui. E está vendo. Shirley, pintura lindíssima. Parabéns. Quem quiser esse quadro é só me chamar no WhatsApp. Vou deixar o número. É um preço acessível. Esse quadro sai um pouquinho mais barato que as pinturas. Olha. Quadro acrílico a gente faz mais barato. Mas isso não significa que ele é mais feio. Eu acho até mais bonito. Sabia, gente? Eu gosto mais de pintura com tinta acrílica. Inclusive pintar com tinta acrílica. Eu gosto mais. A gente consegue mais rapidamente fazer a pintura. E consegue dar mais contraste. Porque a tinta seca a gente sobrepõe. Ela não mistura com a de baixo. Domingo. Ei, gente. Tenha uma noite abençoada. E bons sonhos. Paz e bênção. Vou dormir. Nós também amamos, filho. A Milson Gomes. Parabéns, Zé, pela linda pintura. Obrigada. Deixei o WhatsApp aí, tá, gente? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada, Shirley. Obrigado, povo. Que Deus infinitamente abençoe vocês. E que vocês consigam fazer pintura maravilhosa. Tudo maravilhosa. Tudo de forma magnífica. Magnífica. É que essa tinta aqui não é que nem tinta óleo, né, Val? Isso aqui se deixar aberto, seca mesmo. Traga. Não, eu vou fechar aqui. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Se Deus quiser.